Alfredinho, Alfredinho, tá na hora de acordar. Primeiro dia de aula, você pediu pra te acordar cedo, pra dar tempo de você se arrumar. Bom dia, mãe. Bom dia, filho. Vou fazer seu café, tá? Bom dia, Corugio, eu sou um. Ai, nossa, eu dormi estudando ontem. É, tava repassando a matéria do ano passado, né? Será que os professores vão ser legais? No ano passado eles eram tão legais comigo, eles me ensinaram tanta coisa, eu adorava eles. Será que vai ter aluno novo? Queria tanto fazer um amigo novo. Tem a Aninha, né? É, mas a Aninha é como se fosse com a irmã, conheço ela desde pequenininho. Eu queria conhecer um amigo novo, tomar aqui um aluno pra gente poder ser amigo. Eu não sei porquê, é tão difícil fazer amigos. Eu não sei porquê, é que as pessoas não gostam de mim na escola. Tomara que entre um aluno novo pra gente possa ser amigo. Vamos lá, vamos lá. Vou me arrumar porque eu adoro o primeiro dia de aula. Papinha. Oi, mãe. Oi, mãe. E pra escola, minha filha? Ai, mãe. Quantas vezes eu já te falei que eu não vou pra essa escola nova, mãe. Não adianta ficar reclamando, você sabe disso, já te falei. Eu também não queria ter sido transferida pra outro lugar no meu trabalho, mas me transferiram. E aí mudando de bairro, mudamos de escola. Porque senão a escola ficava muito longe pra você ir. Ai, mãe, eu sei, você já falou isso várias vezes, mas eu não quero ir pra essa escola nova, mãe. Eu era mais popular da minha escola antiga, já tava cheia de amigos. Todo mundo queria ser meu amigo, todo mundo queria estar do meu lado. Aí agora você vai me mudar pra uma escola nova? Minha filha, olha só. Se você fazer sucesso na sua escola, nessa também você vai fazer, tá? E depois a gente tem que gostar das pessoas, do jeito que elas são. Não tem essa de, ah, escola tal, ah, pessoa tal. Mãe, ainda me falaram que nessa escola que você decidiu me colocar, tem um monte de gente nerd por lá também. Eu não quero ficar fazendo amizade com pessoas nerds, mãe. Minha filha, não faz isso, não classifica as pessoas, dando títulos. Isso não é legal, isso não é bom, minha filha. Todo mundo é igual, não é nerd porque estuda muito. Estudar muito é muito bom. Ah, popular porque faz sucesso, entendeu? Minha filha, isso não é correto. Procura ser igual pra todo mundo. Procura gostar das pessoas pelo que elas são. Porque eu já te falei isso, Raphinha. A gente tem que gostar das pessoas pelo que elas são. E não porque elas apresentam o ser, entendeu? Mãe, eu já ouvi esse papinho, ó, várias vezes. Você sabe que eu gosto dos meus amigos populares. Você sabe que eu gostava da minha escola antiga. E agora é esse papo de escola nova. Você vai mesmo me forçar aí nessa aula. Na filha, tem outro jeito. Se você quer ficar sem estudar pro resto da vida, não ser nada, nem ninguém, não. Chega amanhã, você precisa trabalhar, não sabe fazer coisa alguma. Mãe, mãe, eu vou ser famosa de algum jeito, nossa. Não é assim, Raphinha. A vida não é assim, ó. Falou os dedos e realizou os sonhos, não. A gente tem que se dedicar, sabe? Pode ter certeza que não vai demorar muito. Você já vai ter que ser acostumado com todos os amigos. Todo mundo vai ser legal. Você vai ver, a questão é você é que tem que fazer isso acontecer. Já te falei isso também. É a gente que faz acontecer. Se você é uma pessoa brilhante, você vai brilhar em qualquer lugar. Entendeu? É, isso eu sou mesmo, mãe. Eu sou uma pessoa brilhante. Eu acho que eu não vou ter dificuldade de fazer amigos. Fazer o quê, né? Se não tem outro jeito, vou me arrumar pra essa escola nova. Ah, acho bom. Acho bom. E olha, vou voltar aqui pra ver se você tá se arrumando mesmo, hein? Tá bom. Oi, Aninha. Oi, Alfredinho. Nossa, como é bom te ver. Ai, eu gosto tanto de te encontrar. Eu já tava ansiosa pra te ver. Tô tão feliz que a gente tá voltando às aulas. E você, tá animado? É, também tô super animado pra volta das aulas. Claro que esse ano é super difícil. Tô muito empolgado. É super difícil? Será? É, eu quero estudar bastante. Ai, a gente podia marcar de estudar junto, né? Podemos, podemos sim. Assim, um ajuda o outro. Eu gosto tanto de ficar do seu lado. Nossa, Aninha. Você viu essa menina? Ela é nova. É, eu ouvi o pessoal da turma popular comentando ali na rodinha. Ela é uma menina nova no colégio mesmo. Me falaram que ela era a mais popular da turma dela. E aí, da turma não, né? Da escola toda. E que aí ela teve que ser transferida pra cá. Porque os pais dela mudaram, alguma coisa assim. Caramba, ela é tão linda. Nossa, eu acho que eu vou ficar apaixonado por ela. Não é apaixonado por ela só porque ela é bonita, Alfredinho? E ela nem é tão bonita assim. É sim, Aninha. Olha, é muito bonita. Ela mal chegou e já tá fazendo novas amizades. É, amanhã eu vou tentar falar com ela. Esse ano eu prometi pra mim que eu ia fazer novos amigos na escola. Você vai tentar falar com ela? Ai, Alfredinho. Se você não tentava falar com ela, não. Essa menina tem cara de que, sei lá. Que não é de falar com, sei lá, com gente assim que nem a gente. Que gosta de estudar, que não é popular. Aninha, eu me prometi que esse ano eu ia fazer pelo menos um amigo. Eu não tenho nenhum amigo na escola. Como assim você não tem nenhum amigo na escola, Alfredinho? E eu sou o que é sua? Ah, Aninha, você não é amiga. Você é como se fosse uma irmã, né? Não conta. Como se fosse uma irmã? Ah, entendi. Amanhã eu vou tomar coragem e eu vou dar uma flor pra ela. Ai, Alfredinho. Se fosse você, eu não faria isso, não. Sabe-se lá como é que essa menina, se ela é legal, se ela não é. E se ela te maltratar, que nem o pessoal da escola que maltrata a gente? Ah, não sei, mas ela é nova, né, Aninha? Eu vou tentar. Isso eu não prometi pra mim. Eu vou ser corajoso e vou dar uma flor pra ela. Pode anotar aí. Você que sabe. E o sinal... Vamos lá! Ah, então, tinham me falado, eu tinha escutado por aí, eu tava até com medo de vir pra essa escola, porque tinham me falado que aqui tinha muita gente nerd, um pessoal assim que não era assim, sabe, popular, que o pessoal ficava pensando em estudar, estudar, estudar. Mas eu vi que tem uma galera legal, né? Claro, tem uma galera legal, nerd só é a minoria, tem poucos. Nossa galera é super legal, que pega praia, a gente vai pra um monte de festas, que gosta de jogar bola. Ai, maravilha, então, igual na minha antiga escola. Ai, a gente adorava sair, curtir. Ai, eu tô cansada de só estudar, estudar, estudar. Então, não sei se vocês já sabiam, acho que todo mundo já tá sabendo, né? Eu era a mais popular da minha antiga escola. E pelo que eu tô vendo, tá todo mundo falando de mim por aqui. Ah, com certeza, você já é a mais popular aqui, com certeza, certo isso. É, eu tô vendo, tá todo mundo me olhando, tô fazendo o maior sucesso. Ai, eu acho que eu vou me adaptar muito bem aqui. Eu também acho. Oi, Alfredinha. Oi, Aninha. Ai, eu não acredito que você realmente trouxe uma flor pra menina nova. Trouxe, Aninha, eu te falei que eu ia trazer essa flor. É lá do meu jardim, eu que cultivei ela com todo carinho. Eu adoro essa flor, eu vou dar pra ela hoje. Você vai dar pra ela hoje? Puxa vida, sabe, Alfredinho, eu nunca ganhei uma flor de ninguém. Essa flor é tão bonita. Ih, olha ela lá. Oi, menina, tudo bem? Você é nova da escola, né? Eu sou Alfredinho, eu te trouxe um presente. Presente? Essa flor me churuca? Aff. Oi, Alfredinho. Oi, Aninha. Ué, você não deu a flor pra ela? Eu dei, mas ela não quis. Falou que era muito michuruca. Ela falou que a flor era michuruca? É. Ela não deve saber, né, que é lá do meu jardim. Eu cultivo com tanto carinho. Olha, Alfredinho, não sei. Eu sei que ela é muito importante, uma flor pra você, essa flor pra você, porque você cultivou com tanto carinho no seu jardim, mas eu acho que ela tinha que ficar feliz só de ganhar uma flor. Nossa, se eu ganhe uma flor, Alfredinho, eu ia ficar tão feliz. Eu nunca ganhei uma flor de ninguém. Ainda mais uma flor de um menino. Eu ia ficar tão feliz se eu ganhasse uma flor, Alfredinho. Ah, você quer pra você? Pra mim, Alfredinho? Pode ficar. Ai, eu não acredito. O Alfredinho me deu uma flor. Ai, Alfredinho, eu vou colocar num jarro e eu vou pedir pra minha mãe comprar um jarro especial. E eu vou regar ela todo dia, obrigada. É, Aninha. Mas eu não vou desistir. Amanhã eu vou dar outro presente pra ela. Alfredinho, Alfredinho, ela falou que a sua flor era michuruca. O que você acha que vai adiantar dar outro presente pra ela? Ela vai também falar que é michuruco. Ah, mas eu vou dar um presente agora que todo mundo gosta. Tenho certeza que ela vai gostar também. Vou comprar pra ela um sorvete. Nossa, um sorvete. É, mas Alfredinho, eu se fosse você, não faria isso. Já te falei. Eu achei que ela te tratou mal dessa vez. Nossa, essa flor tão linda, ela falar que é michuruca. Você vai ter coragem mesmo de chegar pra falar com ela? Você nunca foi tão corajoso. Por que, Alfredinho? É, Aninha, eu falei, eu prometi pra mim mesmo. Esse ano eu vou tomar coragem e eu vou fazer um amigo. E amanhã eu vou tentar de novo. Eu vou dar um sorvete pra ela. Nossa, nunca vi você assim com alguém. Mas, eu vou falar mais uma vez. Eu te aviso aí, Alfredinho. Se você quiser dar, tudo bem. Mas eu tô muito feliz com a flor. Obrigada, Alfredinho. Ih, foi sinal. Ai, vamos embora, vamos embora. Nossa, Alfredinho. Que sorvete bonito. Ele parece tão gostoso. É, gastei toda a minha mesada nele. E hoje eu vou dar esse sorvete pra ela. Ai, Alfredinho. Eu não acredito que você vai dar esse sorvete pra menina que negou a sua flor. E ainda gastou toda a sua mesada, Alfredinho. É, mas... Ela não gostou da flor. Mas sorvete eu tenho certeza que ela vai gostar. Eu gastei toda a minha mesada. Só que esse mês meus pais estão apertados. Não vão me dar mais nenhum real. Então ela tem que gostar do sorvete. Ai, Alfredinho. Não sei não, hein. Ela negou a sua flor. Você vai lá dar um sorvete pra ela? Vou dar um sorvete pra ela. Esse sorvete tá tão bonito. E hoje tá tão calor, Alfredinho. Tá quente, né? Ei, que isso? Esse sorvete é dela, Aninha. Não é seu. Hum, tá. Eu não imaginei que você fosse realmente comprar esse sorvete pra ela. Eu achei que você, quando chegou, esse sorvete era... Ah, esquece. Deixa pra lá. Ai, Alfredinho. Eu vou te falar mais uma vez. Eu não daria esse sorvete pra ela. Vou dar. Tomara que ela apareça logo. Porque tá muito quente. Daqui a pouco ele vai derreter. Ih, olha ela ali. Ih, olha ela lá. Ah, Alfredinho não vai não. Tchau, Aninha. Menina, menina. Espera. Ah, eu não acredito. Ela tá rindo de mim. Tá todo mundo rindo de mim. Ah, eu não acredito nisso. Ela nunca mais vai querer falar comigo. Nossa, que menino trouxa, gente. Caiu com o sorvete em cima da própria cabeça. Ai, tá todo mundo rindo, gente. Ai, 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 meu Deus. Nossa, esse menino é muito nerd mesmo. Ai, eu não acredito. Alfredinho, Alfredinho. O que que foi que aconteceu? Caramba, você tá com o sorvete na cabeça. É, Aninha. Eu tropecei. Eu fui falar com a menina que eu queria dar o sorvete pra ela. Mas eu tropecei. E aí ele caiu na minha cabeça. E agora tá todo mundo rindo de mim. Puxa vida, é verdade. A menina tá lá rindo de você. Deixa eu te ajeitar, Alfredinho. Caramba, eu te falei pra você não dar esse sorvete pra essa menina. Ela não vale a pena, Alfredinho. Ela não quis sua flor. E agora tá rindo porque você tropeçou. Puxa, ela tinha que... Mas, Aninha, não é por mal, Aninha. É porque é uma cena engraçada. É o que tropecei mesmo. Eu queria muito ter dado sorvete pra ela. Alfredinho, eu não acredito que você tá defendendo essa menina. Não era pra ela tá rindo de você. Você tava chamando ela. Ela tinha que tá te ajudando. Deixa eu te ajudar. Aninha, eu quero ser amigo dela, Aninha. Eu quero ser amigo dela. Puxa vida, eu não acredito que você vai insistir nisso. Você tá todo sujo. Sua mochila tá toda suja. Ela tá rindo de você, Alfredinho. Ela não podia fazer isso. Eu não acredito, Aninha. Assim, eu nunca vou conseguir fazer amigos. Muito menos ela. Olha, eu acho que você tá errada em insistir nessa ideia. De fazer amizade com ela. E eu não entendo você estar apaixonado por ela. Ela já mostrou que ela não é uma boa pessoa, Alfredinho. Deixa eu te ajeitar. Deixa. Tira a mochila. Você tá todo sujo. Puxa vida, Alfredinho. Você vai continuar tentando com essa ideia. Aninha, eu quero ser amigo dela. Ai, Alfredinho. A gente tem que te ajeitar. Você tem que se limpar, ou senão vai tocar logo. Eu preciso ter uma boa conversa com você. Você tá errado, Alfredinho. Vamos lá no banheiro. Vamos lá. Tirar esse sorvete da cabeça. Eu te ajudo. Vamos. Alfredinho? Alfredinho, você está muito atrasado. O que aconteceu, Alfredinho? Infelizmente, eu vou ter que lhe dar uma advertência. Eu não vou tolerar esse tipo de atraso. Desculpa, professora. Deixa eu explicar. Você sabe, eu nunca tive uma falta. Eu nunca tive um atraso. Eu nunca tive nenhuma advertência. Olha, Alfredinho. Você realmente é um aluno exemplar. Nunca teve falta. Sempre tira nota 10. Os professores dos anos passados sempre falaram bem de você. Então, eu vou dar a chance de você se explicar para retirar essa sua advertência. Então, professora. Eu estava correndo lá embaixo, no pátio, com um sorvete na mão. E aí eu tropecei e ficam na minha cabeça. Ai, meu Deus. O que aconteceu foi tão engraçado? Não tem como não rir. Pessoal, pessoal. Menos, pessoal. Por que a gente vai rir disso? A gente sabe que não pode rir dessas coisas. Não é nem um pouco engraçado. Isso não foi legal com o Alfredinho. Olha, Alfredinho. Eu peço desculpas aí pelo comportamento de todos. Realmente foi uma situação chata. Eu não sabia que isso tinha acontecido. Mas você se atrasou por quê? Porque o sorvete caiu na sua cabeça? Não, né, professora. O sorvete caiu na minha cabeça. Eu fiquei todo sujo. Imagina com esse sol. O sorvete começou a grudar, a secar. Meu cabelo estava ficando todo duro. Eu tive que ir banhando, lavar meu cabelo. Senão eu ia ficar com um cabelo duro, professora. Hum, entendi, Alfredinho. Entendi. Pessoal, eu já falei que não é para rir. Não tem graça nenhuma nas coisas ruins que acontecem com os outros. Nós não devemos rir, ok? Bom, Alfredinho, tudo bem. Eu acredito em você porque você realmente nunca deu nenhuma desculpa aqui no colégio. E eu não vou estar te dando essa advertência por esse motivo, tá? Mas cuidado da próxima vez quando estiver correndo com o sorvete na mão. E turma, eu tenho uma novidade bem interessante aqui para vocês. Uma novidade muito interessante. Nós teremos hoje, nesse momento, uma prova surpresa sobre toda a matéria de vocês do ano passado. Prova surpresa com a matéria do ano passado. Ah, foi justa a matéria que eu estava revisando antes de vir para as aulas. Esse dia está começando a ficar melhor. Prova surpresa? Mas como assim? Prova surpresa na primeira semana de aula? Eu nem era dessa escola. É, tudo bem que a matéria é a mesma, né? A matéria é do ano passado, mas... Eu fui tão mal no ano passado. E eu nem pensei em revisar matéria nenhuma. Quando que eu ia adivinhar que ia ter prova surpresa? Como é que eu vou fazer? Ai, se eu tirar uma nota ruim nessa prova, meus pais vão me matar. Ai, o que eu vou fazer? Só se... Nossa, o menino nerd está bem ali do lado. Se eu levantar um pouquinho assim, será que eu consigo ver o que ele vai fazer? Ai, eu não vou me dar bem nessa prova mesmo. Pessoal, pessoal, sem alvoroço, tirem tudo da carteira, carteiras limpas, que eu vou entregar as provas. Só a caneta em cima da carteira. Então vamos lá, vamos passando as provas para trás, ok? Obrigado. E podem começar. Muito fácil. Eu também sei. Ah, moleza. Eu sei tudo, gente. Bom, meu nome eu sei, né? Gente, isso parece até grego. Eu não estou entendendo nada. Nossa, nem dá para olhar a prova daquele nerd. Gente, serve para nada mesmo. Ai, e agora? O que eu vou fazer? Bom, eu acho que eu vou ter que chutar, né? Minha mãe mandou bater nesse daqui. É. É. Nossa, aquele nerd não para de escrever. Ele deve saber tudo. Ai, fio. Ai, quer saber? Eu vou ter que chutar tudo mesmo. Ai, o que eu vou fazer? Eu vou tirar zero. Meus pais vão me matar. Terminei. Terminei. Nossa, eu sei tudo mesmo. Valeu a pena ter revisado a matéria do ano passado. Com certeza eu vou tirar dez. Professora, terminei. Muito bem, Alfredinho. Muito obrigada. Pessoal, como a prova era de múltipla escolha, eu resolvi já corrigi-la para poder entregar a nota para vocês. Entregar a prova agora? Para que isso? Ai, fio. Vou ter que levar uma nota baixa para minha mãe. E, olha, vocês andam precisando estudar. Revisar a matéria do ano passado. Porque o único aluno que tirou o dez e gabaritou a prova foi o Alfredinho. Parabéns, Alfredinho. Nossa, professora. Dez? Nossa, meus pais vão ficar super orgulhosos. Eu sabia que ia valer a pena estudar daquela revisada na matéria antes de começarem as aulas. Uuuh, tirei um dez. Comecei bem o ano. E, Rafinha, você teve a pior nota. Zero. Zero? Nossa, não acredito. Caramba. Um zero gigante. Ai, e agora? Ai, já estou vendo tudo. Ai, minha mãe vai me proibir de sair. Vai me proibir de ir para as festas, para passeios. Ai, não acredito. E aquele nerd? Dez. Lógico, né? Vive para estudar e ia tirar dez. Ai, o que que eu posso fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa para conseguir melhorar essa nota. Alfredinho, Alfredinho. Nossa, Alfredinho. Você foi super bem na prova, né? Você tirou dez. A professora falou para todo mundo ouvir. É, Aninha. Foi o único dez da turma. Fiquei muito feliz mesmo. Valeu a pena ter repassado a matéria antes de começar o ano. Olha, eu estudei bastante também, mas eu tirei nove. Eu não consegui tirar dez. Dez é só para pessoas muito inteligentes, assim como você, né? Você é tão inteligente, Alfredinha. Será que a gente podia estudar junto para o próximo teste? Ah, podemos, Aninha. Ai, que bom, Alfredinho. Você vai me ensinar. Ai, estou tão feliz. Que legal. Então vamos. Ai, não acredito. Nota zero que eu tirei nesse teste, acredita? Meus pais vão matar. E eu? Tirei dois. Dois. Meu pai vai me obrigar a fazer aula de reforço. Eu vou ter que estudar. Você vai estudar? Ah, não, não. Eu vou ter que dar um jeito. Eu vou ter que esconder essa prova da minha mãe. Ela não pode saber que eu tirei zero. Estudar eu não vou, não. Ah, não vou mesmo. Eu vou ter que pensar alguma forma de conseguir melhorar a minha nota sem estudar. E a minha mãe não pode saber da minha nota de jeito nenhum. Ai, vamos. Ai, zero. Eu ainda não acredito que eu tirei zero nessa prova. O que eu vou... Oi, mãe. Oi, mãe. Tudo bem? Eu estava dando uma revisada na matéria de estudando, mas eu já terminei tudo. Vou até acordar. Não, peraí, não acorda já, não. Como é que você está indo na escola, não? Eu quero dar uma olhadinha. Mãe, não preciso olhar. Você não confia em mim. Eu estou indo super bem, mãe. Eu confio, mas quero olhar. Eu sei tudo. Deixa eu dar uma olhadinha, Rafinha. Tá, deixa eu... Deixa eu... Tá. Indo bem, né, Rafinha? Indo bem com zero, Rafinha? Zero? Mãe, todo mundo se deu mal nessa prova, mãe. Por que ninguém está estudando? Imagina o grupo que você se juntou na escola. Ai, mãe. Isso daí é que a professora não foi com a minha cara. Ah, eu acho que eu acertei as coisas. Não foi com a sua e com parte da turma que tirou a mesma coisa que você, que no mínimo é o grupinho que você se uniu, né, Rafinha? Mãe, só teve um menino que tirou 10 na prova e um nerd de lá que vive pra estudar. Se alguém tirou 10, é porque havia a possibilidade de você pelo menos tirar. Não quero que você tire 10, mas zero, Rafinha, zero. Olha, por causa dessa nota aqui, você vai ter que estudar. Eu vou colocar um reforço pra você e ainda por cima, você vai ficar de castigo sem sair, sem ir a shopping, sem ficar se reunindo aqui com amigas até ter uma nota boa. Isso, Rafinha, você não acha que está errado? Ai, mãe, estou te falando que todo mundo foi mal na prova e isso não foi com Rafinha. E mal é uma coisa, tirar zero é pessoa que não sabe nada. Você tirou 4, 5, a gente expõe mal na prova, agora zero é alguém que não pegou no caderno pra estudar, Rafinha. Ai, mãe, eu tenho coisa mais difícil. Ai, mãe, não é nada. Vai ficar de castigo e só vai ser liberada a hora que essa nota melhorar e melhorar muito. No mínimo, agora eu quero um 7. No mínimo, um 7. Pra poder compensar esse zero. Tá bom, ai, tá bom. Eu vou melhorar a nota, tô satisfeita. Eu vou melhorar, eu vou melhorar. Então tá bom. Espero que sim. Espero que sim. Ai, agora só me faltava essa. Minha mãe me obrigar a estudar pra melhorar a nota. Ficar de castigo. Ninguém merece. Eu tenho que bolar alguma coisa. Hum, talvez agora aquele nerd seja útil. Eu posso pedir pra colar dele. Assim eu não preciso estudar. Não perco tempo. E minha mãe vai me liberar de fazer tudo que eu gosto. Ou, ainda melhor, pra que é tão trabalho de colar? Se eu posso pedir pra ele fazer a prova pra mim. Ah, perfeito. Eu peço pra ele colocar o meu nome na prova dele. E eu coloco o dele na minha. Ai, com certeza vai dar certo. E com certeza ele vai aceitar. Afinal, parece que tá caidinho por mim. Hum, foda perfeita. Alfredinho, Alfredinho. Poxa, eu fiquei te procurando um tempão lá fora. Onde a gente sempre se encontra. Não te achei. Oi, Aninha. É que eu vim aqui pro corredor. Pra procurar a menina nova. Ai, de novo isso? É, eu descobri o nome dela. O nome dela é Rafinha. E eu escrevi um poema pra ela. Com o nome dela. Ai, Alfredinho. Não acredito. Depois dela rir pra caramba de você. De você ter tomado sorvete na cabeça. Você vai dar outro presente pra ela, Alfredinho? Ah, Aninha. Mas foi engraçado mesmo. Qualquer um riria. Imagina, eu caí o sorvete na minha cabeça. Não foi culpa dela. Ai, Alfredinho. Lá vai você dar mais um presente pra essa menina. E é um poema. É um poema. Ai, ninguém nunca escreveu um poema pra mim, Alfredinho. Eu queria tanto ganhar um poema. Olha lá, olha lá. Alfredinho. Menina, menina. Ah, você? É, eu fiz um poema pra você com seu nome. Eu perguntei pra professora. Ah, um poema. É, ó. Rafinha. L de rainha. A de amor. F de fofinha. E de incrível. N. Namorada. H de heroína. E A de angelical. Rafinha. Ah, que legal, então. É, eu tava precisando mesmo de falar com você. Eu precisava da sua ajuda. É mesmo? É, não sei se você viu, né? Eu fui muito mal no teste de surpresa. Eu vi, você tirou zero. Ah, pois é. Eu tirei zero. E a minha mãe ficou muito brava comigo. Me deixou de castigo. E falou que não vai me tirar do castigo até eu tirar uma nota boa. Então, eu precisava dessa ajuda. Claro, Rafinha. Você quer que eu estude com você? Você vai tirar dez se a gente estudar junto. Estudar não. Estudar é muito chato, né? Estudar é horrível. Gosto de... Bom, é... Na verdade, é outro tipo de ajuda que eu precisava. É... Eu tava pensando o seguinte. Você sempre tira nota dez, não é verdade? E se você tivesse uma notinha ruim, não ia fazer um problema pra você, né? Então, e se você na próxima prova colocasse o meu nome e fizesse a prova por mim? E eu faria por você. Rafinha, eu gosto muito de você. Mas isso é errado. Eu não posso fazer um negócio desse. Minha mãe nunca ia deixar. Ai, mas sua mãe não precisa saber, né? Mas eu conto tudo pra minha mãe. Eu não tenho segredos com ela. Bom, então vamos fazer assim. Na hora da prova, você senta do meu lado e eu colo de você. É só você deixar bem abertão, assim, pra eu dar uma olhadinha e colar tudo. Aí eu tiro uma nota boa. Poxa, Rafinha, não dá. Eu não posso fazer isso. Mas eu estudo com você. Eu te ensino a matéria toda. Ai, que estudar. Você não serve pra nada mesmo, né? Seu poema. Pessoal, eu tenho uma novidade. Nós vamos ter um final de semana inteiro de passeio num sítio. E eu preciso da autorização dos pais de vocês. Ai, um passeio de um final de semana inteiro. Com a turma toda. Ai, eu não posso deixar de ir. E se eu deixar de ir, eu vou deixar de ser popular na hora, né? Vai todo mundo. E já tem um tempo que eu tô estudando, fazendo aquelas aulas de reforço horríveis que a minha mãe me obriga. Ela vê que eu tô estudando. Ai, será que se eu falar com jeitinho a minha mãe não me libera de ir nesse passeio? Afinal, é um passeio do próprio colégio. Da própria turma. Eu acho que não teria por que ela me proibir de ir nesse passeio. Preciso conseguir isso. Ai, vou levar essa solicitação pra minha mãe. E vou pedir pra ela ir no passeio. Tomara que ela deixe. Nossa, um passeio com a turma. Essa é a oportunidade perfeita pra eu tentar conquistar a Rafinha. Eu vou pedir pra minha mãe. Só tiro nota boa. Eu tenho certeza que ela vai deixar. É um fim de semana inteiro. Dessa vez, eu vou conseguir conquistar a Rafinha. E ela não vai ser só minha amiga. Agora ela vai ser minha namorada. Ai, passeio de turma. Eu adoro passeios de turma. Um final de semana inteiro no sítio. Isso quer dizer? Um final de semana inteiro pra ficar do lado do Alfredinho. Ai, parece até um sonho. Ficar esse tempo todo do lado do Alfredinho. Vai ser tão legal. Ai, vou falar com ele pra gente ir junto. E pra ficar junto nesse passeio. Alfredinho, Alfredinho. Você viu que legal? Vai ter um passeio de turma no final de semana inteiro no sítio. Vai ser tão divertido. Eu vi, Aninha. Dois dias inteiros. Tô muito empolgado. Dessa vez, eu conquisto a Rafinha. Ai, não acredito, Alfredinho. Esse papo de novo de conquistar essa menina. Primeiro, ela rejeitou a sua flor. Depois, você caiu com um sorvete que ia dar pra ela em cima da cabeça. E ela ficou o quê? Ficou rindo. E ainda teve aquele poema que você fez pra ela e me contou que ela nem ligou. Ai, você continua com essa ideia de conquistar essa menina que não tá nem aí pra você? Maninha, eu falei. Esse ano, eu vou fazer uma amiga nova. Amiga, não. Uma namorada. Eu não vou desistir. Ai, Alfredinho. Vocês, suas ideias. Bom, a minha mãe, com certeza, vai deixar eu ir pra esse passeio. Porque ela adora que eu vá pra passeios de turma. E eu pensei, será que a gente já que não tem nenhum amigo, só temos um ao outro, a gente podia, de repente, ir junto e ficar junto por lá, Alfredinha. Ah, tia, pode ir, Aninha. Só não pode ficar muito junto, porque senão você vai me atrapalhar com a Rafinha, né? Ai, Alfredinho, não acredito. Mãe? Mãe? Oi, Rafinha. Mãe, será que você podia sentar aqui? Eu queria falar uma coisa importante com você. Bom, então, mãe. Você sabe que eu tenho feito aquelas aulas de reforço que você tem me obrigado, né? Eu tenho feito direitinho. Eu tenho feito todos os deveres. Não chego mais atrasada na escola. E hoje a professora me falou que vai ter um passeio. Um passeio da própria escola, mãe. Um final de semana inteirinho num sítio. Eu queria tanto ir, mãe. E eu mando uma solicitação, uma autorização pra você assinar. Por favor, mãe. Deixa eu ir. Eu prometo que eu vou estudar mais. Eu tô fazendo as aulas de reforço. Eu não tô fazendo mais nada errado, mãe. Eu preciso ir. Ai, Rafinha. Eu não sei se eu posso confiar em você, né, filha? Sério mesmo. Você já me decepcionou tanto. Mas eu tô fazendo tudo certinho, mãe. É, mas como você... Eu falava assim, você me obrigou. Você deveria gostar. Tem interesse em fazer, né, Rafinha? Não é obrigação, mãe. Eu tô gostando, sabe, de estudar. Eu tô gostando muito de estudar. Você deixa eu ir, por favor, mãe. Vai todo mundo. Eu vou abrir uma exceção e vou deixar você ir, porque é da escola. Se não fosse da escola, eu não deixaria, não. Agora, não me decepcionem, Rafinha. Ai, mãe, muito obrigada. Você não vai se arrepender. Eu vou chegar, eu vou estudar. Obrigada. Então, mãe, eu te chamei aqui, porque vai ter um passeio da escola no fim de semana. O pessoal vai passar o fim de semana inteiro num sítio. E eu queria muito ir. Você deixou ir, mãe? Ah, Alfredinho, você estuda muito. Você nunca sai. Não tem amigos. Na verdade, só tem a Aninha, né? Eu até gosto muito dela. Então, com certeza, Alfredinho, você merece ir. Você merece se divertir. Você é ótimo aluno, ótimo filho. Tira boas notas. A Aninha também vai? A Aninha vai, mãe. Só que eu quero é falar com a Rafinha, mãe. Eu me prometi que eu vou ser amigo dela. Amigo não. Eu vou ser namorado dela, mãe. Eu quero namorar a Rafinha. E esse vai ser o passeio perfeito pra eu conquistar ela. Dois dias inteiros, mãe. Ah, que legal, filho. Eu acho muito legal você estar gostando de alguém. Mas eu acho que a gente também tem que dar valor pra aquelas pessoas que estão sempre do nosso lado. Não é verdade? Ué, quem, mãe? A Aninha, filho. A Aninha. Bom, eu vou assinar essa sua autorização. E eu quero que você se divirta muito nesse passeio, ok? Tá bom, mãe. Obrigado. Você é a melhor mãe do mundo. Rafainha. Rafainha. Oi, mãe. Tá bom, amor, Rafainha. Você tá atrasada. Você tá atrasada pro passeio, minha filha. Eu não vou perder esse passeio de jeito nenhum. Ai. Ai, mãe. O que que foi, Patrônia? Ai, eu acho que eu tô doendo. Eu tô doendo muito. Ai, mãe. Já que estão todos aqui na sala de aula, eu preciso que todos me entreguem a autorização dos responsáveis de vocês pra que a gente possa se organizar, descer e pegar o ônibus do passeio, ok? Professora, onde é que tá a Rafinha? Ih, pessoal, já ia esquecendo de contar pra vocês. Infelizmente, eu tenho uma má notícia. A Rafinha, né, no caso a Rafaela, amiga de vocês, ela teve um pequeno acidente. Tropeçou, quebrou a perna e foi parar no hospital. Mas, não aconteceu nada mais grave. Ela já está sendo medicada e logo vai ser liberada do hospital, ok? Mas, infelizmente, não vai poder ir no passeio conosco. Nossa, professora. Não acredito. A Rafinha se machucou. Eu posso ligar pra minha mãe? Você sabe qual é o hospital que ela tá? Olha, Alfredinho, como eu falei, ela se machucou sim, mas ela já está em observação. Logo vai ser liberada e vai ficar com a perna engessada por um tempo. Eu não sei qual hospital ela está, mas eu posso verificar. Por quê? Ô, professora, eu quero visitar a Rafinha. Eu não vou mais no passeio, não. Eu vou pedir pra minha mãe me buscar e me levar no hospital que ela tiver. Eu quero visitar. Eu quero ver se ela tá bem. Você tem certeza disso, Alfredinho? Você vai perder o passeio pra visitar sua amiga? Tenho certeza, professora. Claro. Turma, quem quer ir comigo? A minha mãe vai vir de carro e pode ir mais gente comigo. Quem quer ir visitar a Rafinha? Gente, ninguém vai querer visitar a Rafinha comigo? Alfredinho, eu vou com você. Eu vou com você visitar a Rafinha no hospital. Ai, que bom, Aninha. Alguém mais vai querer ir? Professora, posso lá ligar pra minha mãe, então? Tá bom, Alfredinho. A sua mãe liberando e vindo te buscar, você pode visitar a Rafinha, sim. A mesma coisa pra Aninha, ok? Podem ir. Ô, Rafinha, tá sentindo alguma coisa, minha filha? Ah, mãe, não tô mais sentindo tanta dor, né? O médico já me passou mesmo um monte de remédio que eu tenho que tomar. Então a dor tá melhorando. Mas aqui, olha que horrível, mãe. Minha perna é tão bonita. Quebrada com esse gesto horrível, mãe. Que vergonha. Rafinha, não reclama. Podia ter sido pior. O médico já falou que você vai ter alta. Vai pra casa. Não vai nem precisar dormir no hospital, minha filha. Podia ter sido pior. Mas, mãe, como é que eu vou fazer? Eu vou passar mó vergonha no passeio com esse gesto horrível. Eu vou ter que pôr alguma coisa pra cobrir, mãe. Você pirou. Você acha que ainda vai no passeio? Claro que não, Rafinha. Com a perna engessada, nem pensar. Mas, mãe, como é que eu não vou no passeio? Já não basta eu ter quebrado a perna. Agora eu não vou no passeio. Eu vou ser a única da turma que não vai, mãe. Mãe, olha só. Eu ponho uma calça aqui, assim, escondendo aqui. E aí ninguém vai ver, mãe. Rafinha, nem andar de muleta você tá sabendo. Quase caiu agora pra ir ao banheiro com as muletas. Como que você vai no passeio? E, além do mais, você tá tomando o remédio com a hora certa, minha filha. E não tem cabimento. Acho que você não tá boa da cabeça querendo o passeio com a perna assim. Mas, mãe, minha vida social vai acabar se eu for nesse passeio, mãe. Eu já tô até me sentindo melhor, mãe. Mãe, vem todo mundo, mãe. Vem toda a galera popular vai estar lá. Na verdade, até os nerds vão estar lá, mãe. Imagina só eu não indo nesse passeio. Eu sei a única. Eu vou ser... Nossa, vem todo mundo aqui de mim no colégio. A única que não foi no passeio. Rafinha, não exagera, né? Não exagera. Todos os seus amigos vão estar lá. Aliás, tem uns amigos seus que não foram ao passeio e estão aí pra te visitar. Tem amigos meus do colégio que procuraram mais tempo pra me visitar? É, com certeza. Pelo menos uma notícia boa. É, eu só tava esperando pra você pra ver se eles podem entrar. Ai, mãe, manda entrar. Finalmente uma notícia boa nesse dia, né? Pelo menos não vou ser a única que não vai no passeio. Nossa, o pessoal furou o passeio pra me visitar. Furou pra te visitar. Vamos lá chamar o pessoal, mandar entrar, tá bom? Tá ótimo, mãe. Obrigada. Oi, Rafinha. Oi, Rafinha. Tudo bem? Tudo bom? Ah, são vocês? Por que vocês entraram primeiro? Cadê o resto do pessoal? Então, veio só a gente mesmo. É, o restante da turma foi pro passeio, né? Ué, mas o pessoal não ficou sabendo que eu tava aqui no hospital, que eu tinha quebrado a perna? Sabiam sim. A professora até falou. Mas ninguém quis perder o passeio. É verdade. O Alfredinho até chamou, mas ninguém quis vir. Hã? Vocês chamaram e ninguém quis vir? Chamei. Chamei duas vezes, mas ninguém quis vir mesmo. Mas tá tudo bem com você? É, como é que você tá? Ah, eu tô bem, né? Já tô medicada, mas foi um tombo feio, um tombo horrível. Eu vou ter que ficar com esses dias horríveis aqui e perder o passeio, né? Ah, que bom. Posso assinar seu gesso? Ah, eu também quero. Que? De jeito nenhum. Não vai assinar no meu gesso, não. Nossa, imagina a vergonha ter dois nerds assinando no meu gesso. Todo mundo ia me zoar. De jeito nenhum. Deixa ele branquinho quando o pessoal voltar do passeio e todo mundo assina. Ah, tá bom, Rafinha. Mas se precisar de qualquer coisa, é só falar, tá? Saúde é coisa séria. É verdade, Rafinha. A gente tá aqui pra ajudar em qualquer coisa que você precisar. Ah, tá bom, tá bom. Já terminaram? Podem ir embora, tá? Quando saírem, pede pra minha mãe entrar, por favor, ok? Vamos, Alfredinho. Vamos. E aí, minha filha? Ficou feliz dos amigos virem visitar você? Você só pode estar de zoação com a minha cara, né, mãe? Ué? Quando você me falou que tinha uns amigos meus pra me visitarem, achei que fosse toda a galera legal do colégio, a galera popular, meus amigos de verdade, né, mãe? Aí tem dois nerds, maior vergonha, e você deixa os nerds entrarem aqui? Minha filha... Amigos de verdade foram esses que vieram aqui te visitar, que deixaram de ir o passeio por sua causa. Esses são os amigos de verdade. Será que você não pensou nisso? Nossa, mãe. Eu não tinha visto dessa forma. Os meus amigos, eles estão no passeio, eles não vieram aqui. E pelo que eu ouvi lá de baixo, acho que você estava maltratando as pessoas que vieram. Eu vi você sendo grossa. Será que eu até vim te perguntar isso também? Será que eu estou certa? Mãe, eu não tinha pensado dessa forma, mãe. Eu não tinha pensado que... Gente, os únicos que vieram me visitar foram os nerds. Eles ficaram preocupados comigo. E você tratou eles mal. Esses são seus amigos de verdade. Por sinal, o menino, eu achei até ele meio apaixonado por você. Me pareceu isso. De tanto que ele estava feliz em te ver. É, mãe, ele vive tentando me dar presente, o nerd, o Alfredinho. Ele vive tentando me dar presente. Já falou que queria que eu fosse namorada dele. Mas... Nossa, eu não queria ser visto andando com nerd, né? Mas agora, parando para pensar... Ele realmente... Ele e a Aninha foram os únicos que vieram. Ninguém mais perguntou por mim, mãe? Ninguém mais, Rafinha. A gente tem que dar valor a quem valoriza a gente. Amigos de verdade são aqueles que estão do nosso lado na hora que a gente precisa. Esses são amigos de verdade. E não aqueles que querem você porque você é bonita, porque você é copo lá, porque... Não, isso não são amigos de verdade. Nossa, é verdade, mãe. Mãe, você acha que segunda-feira eu já posso ir para o colégio? Afim, eu acredito que sim, né? Porque até lá você já aprendeu a andar com as muletas. Tem um final de semana todo para aprender a andar. Além do mais, eu vou te levar, né? Vou te ajudar a ir ao colégio para chegar lá e tudo. E... Mas por que você está querendo ir para o colégio? Você nunca foi disso já na segunda-feira? Mãe, eu preciso falar com o Fredinho. Eu preciso me desculpar. Eu tenho algo muito importante para falar com ele. Muito obrigado, mãe, por ter me levado lá no hospital para visitar a Rafinha. Ai, filho, não precisa agradecer. Pelo menos a sua amiga está bem, né? Eu só fico triste porque você estava tão animado para ir no passeio. E acabou perdendo o passeio. É, mãe. Mas passeio depois tem outros. Qualquer amigo meu que se machucasse eu ia querer visitar. Ainda mais sendo a Rafinha, né, mãe? Um dia eu ainda vou namorar com ela. É, filho. Você sempre fala que vai namorar com essa menina. Já me falou bastante dela. Me conta todas as histórias, mas... Ai, eu não acho que ela te trate bem. Como é que foi no hospital? É, mãe. Eu acho que ela estava sentindo muita dor, né? Então eu pedi para assinar o gesso dela, mas ela não quis. Mas eu acho que é por causa da dor dos remédios, né, mãe? Ela não deixou você assinar o gesso dela, mesmo você tendo perdido o passeio para ir visitá-la? É, mãe. Não deixou, não. Mas eu tenho certeza que é por causa disso, mãe. Por causa dos remédios e por causa da dor. Bom, filho. Eu acho, e já lhe falei isso uma vez, que nós temos que prestar atenção nas pessoas que estão sempre ao nosso lado. Nas pessoas que gostam da gente, que estão do nosso lado, independente do que ocorra. E eu acho que às vezes você acaba não conseguindo enxergar as pessoas que realmente te amam, Alfredinho. Às vezes quem te ama de verdade e quem te merece está mais perto do que você imagina. Não é, mãe. Mas quem? Tem ninguém do meu lado. Meu filho. A Aninha, meu filho. Eu vejo a Aninha do seu lado o tempo inteiro. Os olhos dela brilham ao seu lado. Ela faz tudo por você. Ela faz questão de estar perto. É uma menina que está nitidamente apaixonada por você, meu filho. A Aninha, mãe? Mas a Aninha, ela não gosta de mim assim, não. A Aninha é como se fosse uma irmã, mãe. Meu filho, você está enganado. Eu tenho certeza que a Aninha, além desse amor fraterno de irmão, ela também tem um amor de romance com você. Um amor de namoro. E eu tenho certeza que vocês formariam um lindo casal, meu filho. Você acha, mãe, que a Aninha gosta de mim desse jeito? Dessa maneira, assim, eu nunca reparei, mãe. Meu filho, eu tenho certeza. Essa menina, a Rafinha, ela não gosta de você. Ela te destrata. A Aninha, ela sim merece seu amor, meu filho. Ela é apaixonada por você. Você nunca enxergou isso? Caramba, mãe. Agora que você está falando, pode ser, né? Eu e a Aninha, a gente se dá tão bem, né? A gente gosta das mesmas coisas, a gente gosta de estudar, a gente gosta dos mesmos passeios. É, agora que você falou, pensando bem, né? Pode ser. E, meu filho, você não sente nada por ela? Você não sente nada pela Aninha? O que você sente quando está ao lado dela? O que você sente quando você pensa nela? Você gosta dela, meu filho? Nossa, mãe. Agora que você falou assim, realmente, eu gosto muito da Aninha. Mas é que eu nunca tinha pensado dessa forma. Agora que você falou, realmente, eu acho que eu sempre fui apaixonado pela Aninha, mãe. E eu acho ela linda, eu acho ela legal. A gente se diverte, né? Nossa, a Aninha sempre esteve ali do meu lado, eu nunca reparei. Pois é, meu filho, eu acho que você tinha tanto a Aninha como uma irmã que não conseguia entender que você e ela estão apaixonados, meu filho. Era isso que eu queria que você visse. Nossa, mãe. Eu quero falar com a Aninha, mãe. Então, meu filho, olha, você não deve destratar a Rafinha. Você deve tê-la como amiga, tratar todos bem, como sempre. Mas eu acho que você vai ser muito feliz mesmo ao lado da Aninha. Oi, Alfredinho. Que bom te encontrar aqui no corredor. A minha mãe está trazendo a minha mochila. Oi, Rafinha. É que eu estou esperando uma pessoa. E aí, como é que está a sua perna? Está se sentindo melhor? Ah, eu estou melhor, né? Mas é um saco andar de gesso e de muleta. Aliás, eu queria te pedir desculpa. Te pedi desculpa por como eu te tratei no hospital. Eu fui muito grossa. Não tem problema não, Rafinha. Você devia estar sob os efeitos do remédio, né? Devia estar sentindo muita dor. É, na verdade, eu tenho sido muito grossa com você sempre. Você sempre me trazendo presente. Eu sempre sendo grossa. Eu tive uma conversa com a minha mãe. E eu percebi que a gente deve valorizar as pessoas que estão do nosso lado quando a gente precisa. E vocês dois foram os únicos que foram me visitar no hospital. E aí eu comecei a parar para pensar. E vi que você está sempre do meu lado. Sempre querendo trazer uma palavra bonita. Um presente. E eu comecei a perceber que eu estou gostando de você. E eu queria te fazer uma pergunta. Se você quiser, a gente pode namorar? Nossa, Rafinha. Então, agora eu só quero ser amigo. Porque eu estou gostando de outra pessoa. Ih, olha ela ali. Oi, Aninha. Oi, Alfredinha. Tudo bem? Eu queria falar um negócio muito importante com você. Eu sempre te vi com uma irmã, uma amiga. E ontem eu estava conversando com a minha mãe. E ela me abriu os olhos. Ela falou que você gosta de mim de uma forma diferente. E aí eu comecei a pensar. Nossa, a Aninha é tão bonita. Ela é tão divertida. Eu gosto tanto de estar com você. E a gente se diverte tanto junto, né? E eu comecei a... Aí eu percebi que, na verdade, eu estou apaixonado por você. E eu queria te perguntar um negócio muito importante. Pode perguntar. Você quer namorar comigo? É lógico, Alfredinho. Alfredinho, Alfredinho, você pediu para eu te acordar. Não acredito. Já? Primeira cena? Não acredito. Por favor, vamos lá. Senão a gente termina hoje. Hoje. Ravinha. Oi, mãe. Oi, mãe. Sinto muito, mas vai atrapalhar a nossa... Quem foi? Ah! Oi! Que ela é a menina mais popular... Era, né? Porque agora ela não está mais lá. Que ela era a menina mais popular da escola dela. E aí ela teve que ser transferida, porque... Ah, agora tem um cachorro na cena, cara. De presente. Presente? Essa flor me churuca? Aff! Ai, eu estou com certeza de você. Ela não quis a sua flor? Não quis minha flor. O que ela falou? Falou que era muito fajuta. Não, era michuruca fajuta. Não, tá no mesmo, cara? Não. Ela não quis sua flor? Por quê? Porque ela falou que era muito fajuta. É michuruca. É michuruca. Caramba, fala o que ela falou. Nossa, Alfredinho. O braço quebrou. Ai, que isso, cara. Como pode? Caramba, quebrou geral. Deixa eu ver, e agora? Agora ferrou. Como é que a gente vai fazer? É isso aí, Ana? Cara, você ganhou muito peso naquele desafio, hein? Ó, tem que se equilibrar agora, hein? Bora. Gente, eu vou... Alfred. Nossa, Alfredinho, mas está tanto calor, né? E eu estou suando. E esse sorvete parece... Ei! O que é isso? Sai de perto do meu sorvete? Você já estava rindo. Eu não consegui. Não consegui. Ó, meu caramba, o sorvete, cara. Nossa, meu caramba, tá muito engraçado. Prova surpresa com a matéria do ano passado. E eu revi ela toda. É, até que esse dia está começando a melhorar. Cara, eu estava tão excelente, perdão. Você estragou a minha cena, pô. Ai, não. Dica igualzinho, por favor. Eu estava pensando, né? Se você tira 10, se você tirar uma nota abaixo, por que você está rindo na minha cara, cara? Eu estou fazendo as caretas de nerd. Você está rindo de você. É. É o teu. N, de namorada. Não aguentou. Não, mãe, Dico. Eu estou fingindo. Deu igual risadão? Não, é tipo escondido. Você quer rir na cara dele? Não, é escondido. Tá, você não serve para nada mesmo, né? É o poema. Tadinho! Ai, meu, você não fica com perigo. Eu não sei com perigo. Nossa, um passeio com a turma. Ah, essa é a oportunidade perfeita para eu conquistar a Aninha. Um fim de semana. Errou, Rafinha. Ah, boda. Aninha. Aninha seria o ideal, né? Aninha já está conquistada. Oh! Ai! Oh, ai! Ai, amor! Que atenua! Oh, ai, queeno. Ai, amor! 다른 a пaime de mim já E aí E aí Obrigado.